Mesmo que você tenha um documento de cidadania no teu bolso, você sempre será um imigrante na Itália. Então, assim, aceita que dói menos e fica nesse vídeo até o final. Oi, pessoal! Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e eu preciso falar pra vocês essa coisinha aqui, tá? É claro que esse foi um deboche, tá? Foi um deboche de começo do vídeo, mas eu tava brincando com vocês. Mas é necessário que eu fale pra vocês algumas pequenas coisinhas. Recentemente estou recebendo muitas perguntinhas ou muitas coisinhas de vocês falando Ah, Verinha, eu sou cidadão, então como é isso? Verinha, eu sou cidadão, então como é aquilo? E é importante falar algumas pequenas coisinhas pra vocês, ok? Gente, a cidadania italiana, ela dá muita coisa boa pra vocês. Ela enche vocês de benefícios e isso é maravilhoso. Um dos benefícios melhores de tudo isso é a liberdade de ir e vir, tá? Você pode ir e vir pra Itália tranquilamente, você pode vir e ficar 10 meses, 6 meses, 1 dia, 4 dias, o tempo que você quiser, sem ter que ficar dando justificação porque você é um cidadão italiano. Então você pode ir e vir não só pra Itália, mas em toda a Europa. Você não tem mais limitação de 3 meses, você não é mais obrigado a pegar vistos. Então assim, é incrível. Eu acho que a cidadania italiana é realmente maravilhosa. E claro, além desses benefícios, vocês podem fazer concursos públicos, vocês podem fazer um monte de coisas que são dedicadas e específicas para italianos, tá? Então assim, benefícios maravilhosos, incríveis, que realmente a cidadania italiana dá pra vocês e vocês precisam aproveitar, beleza? Só que existe uma coisinha que a cidadania nunca vai dar pra vocês, que é tirar o fato que vocês são imigrantes, tá bom? Então, você nasceu no Brasil, cresceu no Brasil, ou você nasceu na Itália e viveu no Brasil, né? Quem sabe? Mas o fato é que você passou a tua vida inteira no Brasil e está vindo pra Itália agora. Então você é um imigrante. Verinha, mas eu tenho um documento comprovando que eu sou um cidadão italiano. No momento que as pessoas vão te tratar como estrangeiro, vão te tratar como imigrante, você não vai ficar mostrando documentação na cara delas. Mesmo porque você tem o destaque de brasileiro, mesmo porque você tem o jeito de brasileiro, você cresceu no Brasil e você é um imigrante, tá bom? E por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque eu acabo recebendo perguntas do tipo Verinha, eu quero um trabalho na Itália. Como que eu faço? Eu sou um cidadão. Ok. O que eu quero explicar pra vocês é que não importa que você é cidadão. Nesse caso, cidadão ou não, o emprego não vai pra você porque você é cidadão. O emprego vai pra quem tem ali qualificações, pra quem está disposto o que, gente? A se empenhar muito. E a coisa mais importante, pra quem consegue se comunicar, tá bom? Então assim, eu fiz uma perguntinha lá no Instagram e eu gostaria que vocês respondessem aqui também. Pra vocês, quem consegue um trabalho, quem o empregador dá o trabalho pro estrangeiro, que não é cidadão e tem ali um domínio da língua italiana? Ou pro cidadão italiano que não fala uma palavra de italiano? Cinco segundos pra vocês responderem. Tô falando sério, vai responder realmente aqui embaixo. Ok. O emprego vai pro estrangeiro que fala a língua, porque é isso que importa. Se você é italiano, tá escrito lá, eu sou italiano, mas você não fala bumufas de italiano, você não consegue se comunicar, você não vai conseguir o emprego. Então o que eu quero explicar pra vocês é que, independentemente se você tem ou não a cidadania, o que conta para conseguir emprego é outra coisa, tá bom? Eu já fiz pra vocês aqui vídeo de trabalho na Itália, então depois vai dar uma olhadinha lá, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês elencadinho nos cards. Mas é importante que vocês entendam que cidadania não significa que a sua vida vai ser simples aqui, tá? Você sempre vai ser tratado como um imigrante, mas porque você é um imigrante. Isso não é uma coisa negativa, gente, tá? Então, assim, é necessário que vocês entendam essas diferenças. Eu posso entender que vocês me perguntam, Verinha, como é que eu faço pra conseguir um trabalho na Itália? Mas se a pergunta vem com um, como faço pra conseguir trabalho na Itália, eu sou cidadão? Ali realmente não tem tanto sentido. A não ser que você queira fazer um concurso público só para cidadãos, né? Que são aqueles concursos cidadões, cidadões, gente, vocês me julgam ou não, tá? Não sei falar esse negócio. Aqueles concursos, eles são muitas vezes, são somente para cidadões, cidadãos italianos, tá? Então, ali, ok, você quer aquele trabalho, você quer fazer aquele concurso, aí você me pergunta, como é que eu faço pra me inscrever naquele concurso? Até aí, beleza, sou cidadão. Aí eu falo, ah, beleza, você tem direito, então, ok. Mas se você me pergunta como conseguir um trabalho porque você é cidadão, aí realmente eu não consigo te ajudar, tá? A mesma coisa em questão de aluguel. Ontem eu recebi a perguntinha assim, Verinha, eu sou cidadão italiano... Não, não era nem assim, era eu quero alugar uma casa na Itália. Como que eu faço, detalhe, eu sou um cidadão italiano? Aí, gente, é a mesma coisa. De nada adianta você ser cidadão italiano se você não tem um comprovante de trabalho, se você não tem um comprovante de renda, se você não tem um fiador, se você não tem todas as coisinhas que eles pedem pra vocês ali no momento de alugar a casa. O que importa pro proprietário da casa, no momento que ele está alugando a casa pra vocês, é que ele tenha a certeza que você vai dar a grana pra ele todo mês. E é por isso que muitas vezes eles pedem aqueles comprovantes de contrato, eles pedem comprovantes de todos os salários que você recebeu nos últimos seis meses, sete meses, ou se não, um grande comprovante de renda, né, quando vocês vêm pra cá, por exemplo, com visto letivo, pra mostrar que vocês realmente têm condições de pagar aquele aluguel. Então é isso que importa pro proprietário da casa, saber que de você, estrangeiro ou não, cidadão ou não, de você ele vai conseguir receber o aluguel todo mês. O fato que você seja ou não cidadão italiano, pra ele não interessa, tá bom? E quando eu falo pra vocês esse fato aqui que você é imigrante, mesmo que você seja cidadão, algumas coisas acontecem com o passar do tempo, tá? Que é, muitas vezes, aqui na Itália, acontece sim esse preconceito com estrangeiros. Não é a maioria das pessoas, graças a Deus, é somente uma minoria ignorante, mas muitas vezes eles tratam vocês em um modo diferente, porque vocês, né, são imigrantes, tá bom? Vocês, eu também, né, gente? A gente é imigrante, então eles acabam tratando a gente em um modo diferente, pra resolver um problema, pra resolver uma coisinha burocrática, pra, sei lá, qualquer coisinha, pra tratar a gente. Muitas vezes, os italianos, eles tratam a gente mal, porque a gente é imigrante. Então, são coisas que acontecem. Isso vai continuar acontecendo, independentemente ou não, se você tem ou não a cidadania italiana, tá bom? Porque se a pessoa, ela escuta o seu sotaquinho diferente ali, ela vai te tratar um pouquinho mal, mas ela não vai perguntar pra você, olha, eu falo, desculpa, uma pequena perguntinha, mas eu sei que você é estrangeiro, eu consigo entender aqui do seu sotaque, mas você pode me mostrar um documento falando que você é italiano ou não? Porque se você tiver a cidadania, eu vou medir a minha língua venenosa e não vou xingar. Você realmente acha que essa pessoa vai fazer isso? Claro que não. Se ela quer te tratar mal porque ela se sente superior a você porque você é imigrante, ela vai fazer isso. Ela tá completamente errada, inclusive já fiz um vídeo pra vocês aqui falando disso, inclusive falei pra vocês do clássico volta pro país de vocês, tá? Então, assim, depois vai dar uma olhadinha naquilo ali, porque é um papo super, assim, bacana. Mas é importante que vocês saibam essas coisinhas aí. A cidadania italiana, ela dá muitos benefícios pra você, gente, mas ela não tira o fato que vocês sejam imigrantes, e é necessário falar disso. A mesma coisa pra escola. Velhinha, eu estou entrando em uma escola. Eu sou cidadão italiano. Minha mãe vai vir pra Itália, mas eu sou cidadão. Eu vou conseguir me adaptar? Você vai conseguir se adaptar, mas não porque você é cidadão, mas é porque é um processo de adaptação que vai acontecer. A mesma coisa na escola, gente. Você sabe falar a língua? Sim, eu sei. Sou fluente italiano. Maravilhoso. Vai ser fácil pra você se comunicar. Naquele caso, não importa se você é ou não italiano, tá? De documentação. O importante é que você consiga se comunicar com seus amiguinhos ali, que vão ser os seus futuros amiguinhos, beleza? Então, assim, velhinha, eu sou estrangeiro e, assim, não falo nada de italiano. Vai ter mais uma dificuldade ali de se adaptar, mas não é porque você é estrangeiro, mas porque você não consegue se comunicar. Eu não sei se eu estou conseguindo mostrar pra vocês aqui, nas minhas palavras, a importância da comunicação, a importância de entender que ter um documento de cidadania não dá pra vocês benefícios do tipo se adaptar, aprender a língua, conseguir um trabalho. Isso aí vai depender de tantos outros fatores, como, por exemplo, como eu disse pra vocês, de qualificação, de comunicação, tá? Vai depender o quanto você está disposto a se sacrificar, vai estar lá, vai estar... Tem uma lista de coisas que vocês vão precisar que não, realmente, não tem nada a ver com ter ou não um documento de cidadania italiana. Então, esse vídeo vai ser simplesmente isso, gente, pra falar pra vocês que o documento que está no bolsinho de vocês comprovando que vocês são cidadãos italianos, cidadãos italianos, realmente não tem peso nisso, tá bom? E é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês pensam disso e contem pra mim aqui se vocês têm ou não medo dessa coisa de ser imigrante, porque não é necessariamente uma coisa negativa, tá? Ser imigrante não significa que a sua vida vai ser um pesadelo. Pelo contrário, gente, o mundo realmente é vário. O mundo está aí, tem gente que vai de lá, tem gente que vai de cá. Eu acho que é uma troca realmente maravilhosa e linda, tá? Então, é necessário que vocês entendam essa pequena coisinha e que sim, a cidadania italiana, ela dá muitos benefícios pra vocês, mas ela não vai tirar de você o teu berço que você nasceu e cresceu no Brasil. Isso aí não vai acontecer e não adianta, tá? Isso realmente não adianta. Então, assim, aceita, tá? Aceita que dói menos, porque você é brasileiro, você é também italiano, mas você é brasileiro em primis, porque você cresceu no Brasil, tá bom? É importantíssimo... Importantíssíssimo... que vocês entendam isso, tá bom, pessoal? Então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo e vai me seguir lá no Instagram, pelo amor de Deus, que vocês nunca vão pra lá. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!